E aí galera, beleza? São 17 horas e 45 minutos, tamo aqui chegando na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, pela Ianguera, sentido norte. Hoje dia 16 de agosto de 2015. Galera, vou contar mais um, faz horas que eu não conto mais um caso aí do tempo que era a polícia. Rapaz, naquela época nós trabalhávamos lá em Almeida Tamandaré, ali em região metropolitana de Curitiba, uns 10, 12 quilômetros de Curitiba, e era uma região muito agitada. Lugar que tava muita ocorrência, muito loteamento, muita invasão. E eu era novo, ainda tinha polícia, não tinha muito tempo de polícia, eu acho que eu ia estar com uns 3, 4 anos. E na época o governo do Paraná lançou a tal das compras, que era pra fazer o... O policiamento volante, bem recém, naquela época, que ia sair dos tal do celular. Era uma coisa muito novidade, cada compro daquela tinha um celular, que era distribuído pros povo ligar. Daí você ficava andando com as viaturas e aquela facinha de dados do celular, coisa que hoje é muito comum, mas na época não tinha. Era uma coisa cara, só pra quem podia ter. Então tinha um celular, aquele grandão, que ficava na viatura, naquelas Kombi. E eu trabalhei com o cara, ó, eu vou apontar o Vladimir, o Vladimir Gonçalves, eu vou marcar ele na história, pra vocês verem se eu tô mentindo, ele vai confirmar comigo. Eu trabalhei com um cara que era um lexeta, era um senhor já de idade, velho, um cabelo branco, altão, magro. E já antigão de polícia, mas ele era muito, muito atrapalhado, rapaz, porque, olha, eu nunca deixei de acreditar naquilo que eu não vejo, tá? Mas era meio cavernoso, o homem era cismado, rapaz. Aquele negócio de cigano, de pai de santo, de coisa, ele tava envolvido. Era pegar o serviço, embarcar na viatura, e ele era o motorista ainda pra ajudar, rapaz. Ele ia onde ele queria, eu era mais novo, não podia falar muita coisa, né? E ele assumiu o serviço, não podia dizer, ó, vamos lá na cigana tal, né? E ele ia lá pra ver a sorte, e tomar uns passes, não sei o que mais, rapaz. Eu não consigo nem lembrar dessa história, que eu já tô avisado, rapaz. Pode perguntar pro lado de mim, se eu tô mentindo, o homem era invocado, rapaz. Onde tinha cigano, ele conhecia qualquer tipo de cigano, a mãe de santo, rezadeira, bezedeira. Não que deixe de acreditar nisso, porque antigamente a gente usava muito isso. Mas ele era exagerado demais naquele negócio. Certa feita, nós estamos fazendo um patrulhamento ali pela Travessa Polvinha ali, a Francisco Krieger por ali, que era uma das ruas principais que tinha ali no jardim, no Amelita Magalhães, ali por cima da Cachoeira, pelo lado ali. E o Leixeta, que era esse soldado maluco ali, o maluco que entrou assim, tido figurado, ele tinha essa ficção. Ele vivia cheio de problema, porque ele dizia que tinha imposto, que tinha isso, que tinha aquilo. Eu falei, largue mão, Leixeta, para com esse negócio, você não tem nada. Não, não. A cigana, a Catita lá, falou que eu tô com um problema, fizeram um trabalho muito forte pra mim, que eu tenho que ir lá resolver esse problema. E não sei o que, rapaz, largue mão com esse negócio. Você fica procurando pelo em ovo, rapaz, não tem nada. Não, não. E a semana passada eu fui lá na outra, naquela cigana que tem lá em Itapiruço lá, e ela me falou que isso aqui, que coisa, tal coisa. Aí eu falei, rapaz, mas esse homem tá muito atrapalhado, rapaz. Que coisa que tem. E certa feita, ele parou lá numa casa de uma senhora, uma velhinha que era rezadeira, benzeteira, e costurava, e fazia outras coisas aí. Quem é que não vamos, sabe o que eu tô falando. E eu falei, me entemorando, rapaz, eu falei, sabe o que, Leixeta? Eu vou lá na lanchonete tomar um café, ó, se você terminar de fazer o serviço aí, você me chama. Eu vou tá ali no barzinho tomar um café ali, ó. E fui pra lá, rapaz, e tome tempo, tome tempo, e nada do homem me aparecer. Eu falei, rapaz, mas você não tá demoniado, tá como para uma hora e meia, e nada do senhor me aparecer aqui, ó. Eu falei, poxa, que coisa, esse homem me atrapalhado, até o dia inteiro, correndo atrás desse negócio de cartomante, cigana, benzeteira, mãe de santo, pai de santo, fixo, ele ia ali focado com esses negócios. Aí, rapaz, eu pensei, né, eu falei, mas eu vou ter que ir lá, rapaz, esse homem tá demorando demais. Aí eu peguei, juntei, ali, o, o pacote de bolacha, mas o, os biscoitos, umas coisas que tinha ali, e, e, comei lá pra, pra onde eu tinha deixado ele lá, perto da, da cidana, da viatura. Mas era um lugar, muito movimento, lugar assim, gente, gente passava ali, que era uma das ruas principais ali, e de dia, rapaz, era acho que umas, três horas da tarde, ele foi lá, era quase, era meio dia e pouco, era pra nós três horas. Mas a gente não era muito novo, não podia falar muita coisa, os antigos, o diabo da rede, tudo deles, eles sabiam, ele era melhor, eles que entendiam, que tinha experiência, que era antigão, a gente não podia ter muito barco, não, a gente tinha que ficar mais, ele era quieto. E, não era um parceiro, o banco de trabalho, era policial, tranquilo, mas sempre tendo esse problema dele, tem negócio de cigano, essas coisas. Aí, eu mandei, eu falei, rapaz, vou ter que ir lá, fui lá, peguei, botei, ajeitei a cobertura aqui, peguei e fui. Rapaz, do céu, eu não posso até me esquecer, rapaz, que tristeza, rapaz, penso no arrependimento, eu tenho ido lá, quando cheguei, ele não estava lá, rapaz, do lado da viatura, e a velhinha, com um maço, com uma vassoura de ramo, assim, de arruda, e ele fardado, rapaz, pensa assim, ele fardado, e aquela mulher, dando com aquele, 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 aquele ramo de arruda, nas costas dele, rapaz, e tirando, e molhava num balde, assim, e chamava, aquele, aquele, aquele ramo de arruda, eu falei, corri lá, mas que, pô, o que que está acontecendo, não, rapaz, não desconcenta, não desconcenta, não desconcenta, a mulher, a mãe, não sei o que lá, que ele falou, que ela está tomando um passe, aí, eu falei, mas minha senhora, a parede, está molhando tudo na farda dele, ou não, que ele está muito carregado, eu falei, está carregado de que, essa desgraça, vamos embora, gente, olha que vergonha, rapaz, olha todo mundo olhando, rapaz, estaria na internet até hoje, e a mulher com aquele chumbato, de pau, de arroz, assim, ela vai molhar, e chamava, aquilo lá, nas costas dele, lavou ele todinho, com aquela farda, velho, molhou ele todinho, ele está aqui, encharcou aquela farda, com aquele, dando ramado, nas costas dele, ele está muito carregado, muito carregado, mas eu quero ir embora, rapaz, de caderno, para o braço, ele falou, não, agora não posso ter que, vai atrapalhar o passe, o transe, sei lá o que, eu falei, pelo amor, ele está falando, nossa falta mais dezoito, e chamou aqueles gaios, de arroz das costas dele, rapaz, o homem lavou tudinho, que ela vai, uma peste do homem, atrapalhado, rapaz, ave maria, aquilo ali, não tem condição, não, pelo amor, meu Deus, oh, lexeta, velho, o Vladimir, sabe que é verdade, não estou mentindo, já aconteceu, é fato, só por Deus, meu Deus, nesse mundo, tem jeito para tudo, rapaz, está louco, só por Deus, jovens juntos na calça,